A mulher por quem eu sofro é um anjo de encantura A marvada não percebe a minha grande loucura Mas eu não perdi a fé, isso é sério de aventura O amor é como a fruta que só cai quando madura A mulher sendo bonita, não há cristão que a cura É como a chama de fogo, logo deixar queimadura Não tem remédio que saia, parece que não tem cura É um quebranto verdadeiro, não há chance da vendejura Viajo com meu cavalo, quatro léguas de lujura Pela estrada de venta, pra morrer essa criatura Eu saio do batalhinha, no cantar e dançar a cura E bairro de madrugada, coitando pela censura Eu já comprei em Itaiqueira e de terra pra agricultura No norte do pai já recebi a escritura Só fazia fazer um anjo pra morrer essa criatura Mas só faz com esse ranço, ela for vacinatura Se ela não compreendia, não há chance da vendejura Se ela não compreendemos a prazo de segura Não careço, cai no mundo, sofrer no cansa maior E se ela não compreendia, não há chance da vendejura E se ela não compreendia, não há chance da vendejura Na minha cama de chão, pede paz, morre e fundura E se ela não compreendia, não há chance da vendejura Obrigado.